Oi meninas, hoje eu vou falar sobre o pincel de base pó do Boticário que eu ganhei no final de semana Eu testei ele uma vez, achei ele ótimo e vou mostrar pra vocês como é que eu uso ele O pincel é esse aqui, ele é parecido com o 187 da MAC ou o 187 do Sigma Eu achei que ele tem poucas cerdas, todas são sintéticas e esse preto aqui é somente pintura Não é outro tipo de cerdas não, eu vou aplicar hoje a base da Vult, a 02 da Vult Eu não tenho usado base ultimamente de dia, mas eu vou usar hoje só pra mostrar pra vocês como o pincel funciona Eu aplico um pouco de base no dorso da mão, assim E aí com o pincel eu vou fazendo assim, tá vendo? Até pra ele ir pegando a base Faz um pouquinho assim E aplique em movimentos circulares Eu achei melhor esse pincel do que o pincel de base convencional Porque esse pincel dá uma sensação de deixar a base mais fina na pele, sabe? Não deixa tão pesado quanto o pincel convencional Eu achei esse aqui bem melhor Aí você aplica mais um pouquinho assim E vai passando em todo o rosto Fica bem fininho, gente Eu não tenho nenhum da MAC nem o do Sigma Pra comparar, mas eu gostei muito desse aqui Deixa uma cobertura bem suave E pronto É assim Bem rapidinho E ele fica ótimo Ele dá um acabamento assim maravilhoso Deixa assim bem fininho Parece que você não tá usando nada Bem diferente de quando você aplica com outro pincel Que parece que carrega assim no rosto, sabe? A base Achei esse aqui ótimo Recomendo E até a próxima E até a próxima